Fala família, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal Deus está falando com você, tá? Bem-vindos aí, sente, relaxa, assiste esse vídeo que é muito importante Curta, comente, compartilhe, se inscreva nesse canal aí, tá? Fortalece, deixa o seu like e vamos junto Agora vamos apresentar o quê? As quatro principais mentiras Que Satanás usa pra poder enganar cada um de nós, tá? Mas, se você estiver no controle da situação, com a Bíblia em dia, oração Eu duvido muito que ele vá te enganar Então, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, já se inscreveu? Inscreve aí e curta esse vídeo aí, tá? E vamos embora pra mais um vídeo! No livro de João, capítulo 8, Jesus diz que Satanás é o pai da mentira E que nada do que ele diz é verdade Por isso, o maior objetivo do diabo é enganar as pessoas Para que elas não sigam os caminhos de Deus E quando recebemos Jesus como nosso Salvador E decidimos obedecer os seus ensinamentos O inimigo faz de tudo para tentar nos desviar do foco E voltarmos atrás em nossa decisão Com isso, ele usa pessoas para nos convencer De que estamos perdendo tempo Cria situações para gerar medo, dúvidas E sopra em nossos ouvidos De que não conseguiremos vencer o pecado E sermos libertos completamente Mas como Jesus disse Ele é mentiroso E se você souber quais são as mentiras mais comuns Que ele quer que você acredite Ficará muito mais fácil derrotá-lo Vamos ver quais são elas A primeira mentira que o diabo quer que você acredite É que a palavra de Deus não é verdadeira Ele costuma colocar em nossas mentes Que a Bíblia é somente um livro escrito por homens E cheia de contradições Mas pense numa coisa Você acha que se ela não fosse inspirada por Deus Já não teria sido extinta da humanidade há muito tempo? Quantas guerras ocorreram para tentar destruí-la? Quantas pessoas foram perseguidas e mortas Por acreditarem no que está escrito nela? No entanto, a Bíblia é o livro mais lido do mundo E até mesmo a ciência tem comprovado a sua veracidade Ela contém 66 livros Escritos por cerca de 40 autores E em épocas completamente diferentes E todos eles se encaixam E apontam que Jesus é o Salvador enviado por Deus É por isso que Satanás luta tanto Para contestar a Bíblia Pois ele sabe Que ela revela O plano de salvação Para a humanidade Através de Jesus Desde que Adão e Eva Foram enganados pela serpente O diabo vem fazendo as pessoas se rebelarem Contra o que Deus diz E com isso Mais e mais pessoas têm sofrido As graves consequências Por desobedecerem ao Senhor Lembre-se disso O mundo pode não cumprir a Bíblia Mas a Bíblia se cumpre no mundo Basta assistir aos jornais E você verá Tudo que está escrito na palavra de Deus Tem se cumprido fielmente A segunda mentira É que Deus vai abrir uma exceção no seu caso O diabo sopra essa mentira Em nossos ouvidos todos os dias Pode cometer aquele pecado Você merece Você já está na igreja há tantos anos Por isso Deus não vai se importar Se você dar umas escapadinhas de vez em quando No entanto Eu nunca vi Deus abrir exceções De pecados para ninguém Nem mesmo para os maiores homens da Bíblia Davi, por exemplo Foi ungido rei de Israel E considerado um homem segundo o coração de Deus Mas nem ele escapou Das consequências dos seus erros Ao se deitar com uma mulher casada Davi sentiu o peso da mão de Deus E dessa relação nasceu um filho Que veio a falecer E ele passou dias e dias De muita dor e angústia Então veja o que a Bíblia diz Então Davi disse ao profeta Natan Pequei contra o Senhor E Natan respondeu O Senhor perdoou o seu pecado Você não morrerá Entretanto Uma vez que você insultou o Senhor O menino morrerá Depois que Natan foi para casa O Senhor fez adoecer o filho Que a mulher de Urias dera a Davi E Davi implorou a Deus Em favor da criança Ele jejuou E entrando em casa Passou a noite deitado no chão Os oficiais do palácio Tentaram fazê-lo levantar-se do chão Mas ele não quis E recusou-o a comer Sete dias E a criança morreu Perceba Que Deus perdoou Davi E o livrou-o da morte Da mesma forma O Senhor te perdoa Todas as vezes que você peca Graças ao sacrifício De Jesus na cruz Cristo pagou Por todos os seus pecados Quando foi morto Porém Diferente do que o diabo diz Isso não te livra Das consequências do pecado Portanto Não se esqueça Deus não abre exceção Quando fazemos o mal E permanecemos no erro Intencionalmente Por isso Pense duas vezes Antes de se afastar Dos caminhos de Deus Pois o preço Pode ser muito alto A terceira É uma das mentiras Mais perigosas Que o diabo Quer que acreditemos Pois ele não fica feliz Quando alguém se converte Mas a verdade É que um crente Que não congrega Não se alimenta Da palavra E não ora Ele fica enfraquecido A Bíblia diz Que aquele Que não se reveste Da armadura espiritual De Deus Fica desprotegido Dos ataques Do maligno E pode ser derrotado Com facilidade Está escrito Por isso Vistam toda a armadura De Deus Para que possam Resistir no dia mau E permanecer Inabaláveis Depois de terem Feito tudo Assim Mantenham-se firmes Singindo-se Com o cinto Da verdade Vestindo a couraça Da justiça E tendo os pés Calçados Com a prontidão Do evangelho Da paz Além disso Usem o escudo Da fé Com o qual Vocês poderão Apagar todas As setas Inclamadas Do maligno Usem O capacete Da salvação E a espada Do espírito Que é a palavra De Deus Orem no espírito Em todas as ocasiões Com toda Oração E súplica Tendo isso em mente Estejam atentos E perseverem Na oração Por todos os santos E a quarta mentira Do diabo Todos os caminhos Levam a Deus Uma das coisas Mais comuns Que ouvimos De pessoas De outras religiões É que todos nós Servimos ao mesmo Deus E que todos os caminhos Levam a Deus Porém Essa afirmação São grandes mentiras Que o diabo Tem usado Para nos desviar Do único caminho A verdade E a vida Que é Jesus Cristo E a cada dia Satanás Cria e propaga Novas religiões E filosofias Que pregam A paz e o amor Como se elas fossem Um caminho alternativo Que nos levam Ao mesmo fim Mas a verdade É que não há outro caminho Veja o que a Bíblia diz Pois há um só Deus E só há um modo De não sermos enganados Conhecendo a verdade Que está em Jesus Quanto mais você ler a Bíblia Orar E ouvir a palavra de Deus Na sua igreja Mais você conseguirá Identificar E fugir Das mentiras Do diabo Eu sou o Pastor Mata E esse foi Mais um Palavra de Fé Se você gostou Compartilhe este vídeo Com seus amigos E se inscreva No meu canal Que Deus abençoe Cada um de vocês Amém E se inscreva E se inscreva E se inscreva E se inscreva How great Thou art How great Thou art How great Thou art